Você sabia que agosto é o mês de conscientização do aleitamento materno? É sobre esse assunto que a gente vai conversar com a médica pediatra Ana Cristina Oliveira. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Balanço Geral para a gente falar desse tema tão importante que muitas mulheres, muitas famílias ainda tem dúvidas, né? Vamos começar falando sobre a importância do aleitamento, que é muito mais do que um ato de amor da mãe. Fala muito sobre a saúde também da criança, né? Uma boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Então, apesar de estarmos no mês de aleitamento materno, como você mesmo mencionou, existem muitas dúvidas e mitos a respeito. Mas o leite materno, ele é extremamente importante porque, entre várias situações, ele tem um teor calórico adequado para o recém-nascido, com aporte excelente de vitaminas A, E e C, ácidos graxos poliinsaturados. Ajuda, grande e mínimo, o sistema imunológico do recém-nascido, protegendo contra doenças digestivas, respiratórias, alergias. O aleitamento materno também diminui consideravelmente os casos de mortalidade infantil, principalmente por pneumonia e diarreia. Ele tem um índice... As mães que estão amamentando, que amamentaram seus recém-nascidos, tem um índice menor de incidência de câncer, bronquite, desnutrição, o eczema, desenvolvimento também adequado para o aparelho dental e facial, favorecendo uma oclusão adequada dos dentes. E além, uma coisa muito legal, muito importante, é o fortalecimento desse vínculo afetivo mãe recém-nascido. Que é o mais importante, né? Oi? Que é muito importante. Com certeza. Doutora, é verdade também que reduz as cólicas no bebê? Porque as crianças sofrem com isso, as mães também ficam desesperadas com a situação e dizem que o aleitamento ajuda a prevenir. Ajuda. Na verdade, o tema cólica do recém-nascido é uma situação ainda não muito bem esclarecida, ou assim, o motivo por qual o bebê tido tem as cólicas até o terceiro mês, normalmente. Se vê que ele não tem reloginho para dizer que tem três meses, vai parar a cólica. Mas, consideravelmente, essas cólicas diminuem, tem uma menor incidência do recém-nascido quando ele é amamentado no leite materno. Você falou uma coisa interessante, né? Com relação à mãe, quando ela amamenta, ajuda a prevenir o câncer de mama? É isso? Câncer de mama, câncer de útero, principalmente. Então, vai, ajuda, ajuda. A gente observa que aquelas mães, as mulheres que tiveram, que têm câncer de útero e de mama, você vai observar que elas não amamentaram de modo adequado ou no tempo suficiente o seu bebê, o seu filho, né? É importante isso. Isso é fato. Pois é. Olha só a importância, gente. Agora, doutora, até qual idade é recomendável o leite materno? Tem muito assim, tem muito tabu sobre isso, na verdade, né? Até, muitas vezes, um preconceito da sociedade dizer assim, essa criança é muito grande, e não deveria mais estar ali a mãe amamentando, né? Tem, assim, uma idade recomendada? É, o aleitamento materno, ele é aconselhável até os dois anos de idade. Exclusivamente, aleitamento materno até os seis meses. Só leite materno, não precisa de dar mais nenhuma outra coisa, nada. A partir dos seis meses, então, continua-se o leite materno, mas vai havendo a introdução de outros alimentos. A papinha salgada, a papa doce, e assim, né? E assim, o pediatra vai orientando. Mas, exclusivamente, até os seis meses, e com entrada de outros alimentos, pode ser feito até os dois anos de idade. É o famoso mil dias da criança, né? Essa importância dos mil dias da criança. Agora, doutora, muitas mulheres reclamam, né? Porque a maternidade não é aquilo, né? Tudo sem problemas e tudo mais. Mas, acontecem, por exemplo, aquelas dores, o bico rachado, acontece da falta de leite. Tem algumas coisas que a gente possa fazer para diminuir esse desconforto? É, assim, já na gravidez, a partir do momento que a mulher sabe que está grave, ela pode começar a preparar a sua mama. Então, como é que ela faz? A exposição do sol é bastante importante, porque a mama, o seio, é uma região que a gente não pega sol. Então, fica aquela pele mais fininha, né? Vamos dizer assim, mais fininha. E o sol, então, vai ajudar nesse sentido para endurecer, vamos dizer assim, tornar mais rígido dessa pele, se eu posso dizer dessa maneira. Então, a exposição do seio ao sol é mais ou menos 10 minutos, todo dia, antes das 10 e depois das 16 horas. Obviamente, sem protetor solar. Você pode proteger o teu corpo, mas na mama, não. E se por acaso for inviável essa exposição ao sol, não é tão eficaz quanto, mas você pode usar uma luz, luz normal, né? De 40 watts, mais ou menos também, uma distância de 20 minutos, nesse período de 10 minutos, também seria interessante. Então, antigamente, se espremia o mamilo para tentar fazer um calinho, ou colocar, fazer, como é que se diz, toalha ou um esfregão, isso não se usa mais. Principalmente, por liberação de ocitocina, você pode ter até 30 semanas, 32 semanas, você pode ter um parto prematuro. Então, isso não se faz. Mas a exposição da mama é bastante importante. A hidratação, cuidado também na hora que você passar um creme, hidratação, evitar de passar no mamilo e na auréola, justamente para deixar esse enrijecimento dessa pele, preparando assim, para depois, para o alentamento materno. Evitar de usar, só aproveitando esse link, evitar de usar essas conchas de amamentação, que muitas mães, às vezes, usam para dar um pico mais protuberante. Então, isso não se faz, porque também pode propiciar um parto prematuro. Então, essas conchas, existem as conchas específicas para amamentação, mas elas são usadas depois da 30ª, 32ª semana. Essas são as coisas mais importantes, assim, para você preparar a tua mama, para o teu alentamento. Só para a gente finalizar, e com relação ao leite, quando a mulher sente dificuldade, não vem o leite? Essa não vida do leite tem que prestar atenção, se por acaso a criança está sugando de modo adequado, está bocanhando esse mamilo de modo adequado. Às vezes, o bebê, ele pega só o mamilo e não pega um pouco a areola. Então, isso, na areola, você tem os ductos galactíferos. Então, a criança tem que fazer a sucção, aquela boca em peixinho, o lábio superior para cima, o inferior para baixo, e para fazer essa sucção dessa mama, que aí vai dar a saída do leite. Se ela pegar só o mamilo, ela vai fazer chupeta no mamilo e não vai sair o leite. Aí, diz o estresse. Estressa a mãe, a criança chora, tem cólica, aí é toda a família envolvida nessa situação e acaba, no final, acabando dando fome, a criança está com fome. Aí dá fome para a criança e acaba todo esse empenho, essa vontade de amamentar. E aí, toda a família enlouquece, né? Se não está certo ali. Doutora... O bebê já está também. É? Ela enlouquece. Ela também. O WhatsApp em função 24 horas. Por isso que tem pouco pediatra hoje em dia, né? Por isso que quase não tem pediatra hoje em dia. Doutora, é muito importante esses esclarecimentos porque a gente pensa muito das coisas externas, né? Vai planejar ali o quartinho do bebê, isso, isso, aquilo, mas muitas vezes não pensa na questão da amamentação. Então, isso é muito importante. Eu espero que sirva de reflexão para as pessoas. E eu gostaria de agradecer os seus esclarecimentos e seja sempre muito bem-vindo aqui no Balanço Geral. Obrigada pelo convite. Uma boa tarde para vocês. Espero ter ajudado. tchau. Tchau.